Hoje o look está um pouquinho diferente de make, eu não enxergo nada sem óculos, de chapéu, de chale, que por sinal sou eu que faço, faço e vendo, porque nós vamos falar mais um capítulo da moda vitoriana. Para ser mais exata, o chapéu e o make. Essa era uma das três bonecas vitorianas da mamãe, e aqui você pode ver uma diferença, uma usa chapéu, a outra um laço. Isso significa, no código de moda vitoriana, duas coisas. A moça sem chapéu, ou ela era muito jovenzinha ainda, e a de chapéu já era uma adulta, ou diferença de classe social. Por quê? As mais ricas tinham o chapéu mais rico do que as mais pobres. Era assim. Assim como o cabelo, quanto mais velha, mais encurtava, ou prendia. Os chapéus na era vitoriana, eles eram assim um indicativo de classe, de status, de poder, tudo isso. Então, se você tivesse um chapéu enorme, cheio de plumas, ah, você era a rica. O único problema foi o que na era eduardiana, que é logo depois da era vitoriana, quando o filho dela, o Bertie, marido da Alexandra, assumiu o trono como Eduardo. Naquela época, pra mostrar status e glamour, muitas mulheres começaram... Desculpa, é a Lola. Ela está implicando com o vizinho, está lavando o carro. Lola, menos... É difícil hoje, gente. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, mas eu sou persistente. Vamos lá. Achando fita meada, voltando a fita. Na era eduardiana, muitas mulheres começaram a usar chapéus com pássaros empalhados, o pássaro inteiro. Assim como usavam a estola de raposa, que era a raposa inteira, você via a carinha da raposa ali, patinha da raposa. Até que algumas mulheres, ligadas à revista Vanity Fair, começaram a fazer um movimento em proteção dos pássaros e das raposas. Não é à toa que a raposinha vermelha está em extinção, né? Enfim, manícias. Essa questão do chapéu era assim, então... A mulherada usava o chapéu no teatro, em tudo, era uma coisa terrível. Se você sentasse atrás de uma chapeluda, você estava lascado. E tinha um detalhe, daí elas não podiam tirar o chapéu porque o cabelo estaria bagunçado. E não é só que nem o meu que é só passar o dedo, né? Pensa, estávamos na era vitoriana. A aparência era tudo. Hoje ainda é, só que eu não ligo. E o meu chapéu é chinês, feito de papel reciclado. Olá! Desculpa de novo, gente. Uma outra questão da era vitoriana é assim. Ah, a beleza delas era natural, elas não usavam maquiagem. Gente, lembra lá nos anos de 1500 alguma coisa? Elizabeth Tudor. Elizabeth I da Inglaterra, a rainha virgem. Aquela cara branca dela. Aquilo era uma maquiagem que acabou custando a vida dela. No fim, ela teve que usar porque embaixo daquilo a pele dela estava uma coisa assustadora. Então, isso tinha, assim, base de mercúrio, de arsênico. Para vocês terem uma ideia, as mulheres da era vitoriana, para deixar a pele branquinha, elas usavam muito a Beladona. E a Beladona, em excesso, ela é tóxica. Ah, mas elas não usavam maquiagem. Usavam. Foi lá que elas desenvolveram o pó de arroz. Qualquer dia eu vou falar sobre o pó de arroz vitoriano aqui, porque dá para fazer hoje de forma segura com coisas que nós temos no dia a dia. Para deixar a pele, assim, para não ficar aquela coisa brilhante. Hoje nós temos as bases, mate, os pós e outras coisas. Mas naquele tempo não tinha. Gente, a minha rua hoje está, assim, uma loucura. Parece que está todo mundo, é dia de finados, eu acho que tem uma penada por aí. Eu nunca ouvi tanto barulho nessa rua, no feriado como hoje. Mas desculpem, tá? Voltando ao assunto. Então, elas tinham que ter aquela aparência bem branca, sem brilho. As bochechas coradas, os lábios também. E destacar os olhos. E até as sobrancelhas. Já que naquela época elas não tiravam a sobrancelha. Então, você pega uma foto daquela época, você vai ver que é uma moça bem branquinha, corada, de lábios vermelhos e olhos destacados. Pode parecer, assim, mórbido. Mas a era vitoriana era muito mórbida. De onde veio esse ideal de beleza? Nas moças que sofriam com a tuberculose. Porque elas ficavam pálidas, vermelhas por causa da febre e os olhos brilhavam. Inventaram até uns colírios malucos para pingar no olho para o olho brilhar mais. Mas depois que vinham que faziam mal, paravam. Eu falo que a era vitoriana foi um laboratório. Se bem que até hoje, vamos combinar, tem gente que alisa o cabelo com formal, né? Fazer o quê? E os cosméticos da época, naquela época não existia base, então não tinha esse pó de arroz. Por que que falavam que era pó de arroz? Porque ele era feito com farinha de arroz, amido de milho, essas coisas assim. Para dar aquele efeito. Aí inventaram o rouge, ou o carmim, que era para deixar o bochecho arrozadinha. Não como certas blogueiras estão fazendo, que você fica com cara de palhaça. Era uma coisa suave. Era só para dar uma cor. Aí começaram a aparecer os batons. E era assim, naquela época nada tinha brilho, era tudo mate. E o mais interessante era o que se usava no olho, ou na sobrancelha, para destacar. Existe o cajal indiano. Só que apesar da Inglaterra ter a Índia como uma colônia, é aquela coisa. Exploravam, mas tinham os tabus, os preconceitos. Tecidos e chás eram muito bem aceitos. Sedas e outros tecidos indianos. Aceitavam assim. Era uma maravilha. Já o cajal era meio... Tanto que o estande de maquiagem nas lojas, ele ficava lá no fundão, escondido. Não era legal você ser vista comprando maquiagem. A não ser que você fosse atriz, bailarina ou meretriz. Era as únicas categorias que podiam comprar maquiagem abertamente e usar abertamente com todos os exageros. Mas o cajal, ele era usado como sombreado e delineador. Mas tinha uma coisa mais acessível às pobres. Fuligem. Pega um prato, uma vela, faz a fuligem embaixo. Daí você pega um palitinho, alguma coisa fininha, e faz o delineado do seu olho com fuligem. Quer dizer, na primeira chuva... Mas era isso que elas usavam e até mesmo para destacar os cílios. Eu que sou alérgica a tudo, eu fico pensando. Como é que ia ter fuligem nos olhos? Arde só de pensar. Enfim, essas eram algumas coisinhas interessantes da era vitoriana, da parte da moda. E a moda mostrando o seu status. Quanto maior o chapéu, mais rica. O chapéu grande era a cara da riqueza. A maquiagem, suave. Feita com bela dona, com mercúrio, com... Se bem que nessa época o mercúrio e a bela dona já estavam sendo dispensados. Mas também com fuligem. Então, Fia, quer escurecer a sobrancelha? Quer destacar os olhos? Passa a vela no prato e a fuligem na conta do recado. Gostou? Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa nos comentários, que assim eu vou produzindo mais. Eu adoro fazer esses vídeos, mas o canal exige, porque vocês estão aí, do outro lado, vendo. E não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha. E me ajuda a fazer o canal crescer, né, gente? Gratidão, beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.